Olá, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês tudo o que vocês queriam saber sobre estes três lançamentos da Olímpicos de 2024. Já quero deixar registrado aqui que a Olímpicos me deu os três tênis, na verdade, né? Esse aqui eu ganhei já tem quase dois meses. Esses dois eu fui no lançamento e ganhei o Corre 4, que vai ser lançado hoje, e também o Corre Max, que vai ser lançado hoje, na data da publicação deste vídeo, dia 13 de setembro. Só para contextualizar aqui, a Olímpicos me mandou esses tênis, este vídeo não é patrocinado, eu recebi esses tênis para testar e vou contar tudo para vocês neste vídeo. Só para voltar um pouquinho no tempo, o primeiro vídeo que eu fiz nesse canal foi falando sobre tênis, eu expliquei as prateleiras dos tênis, então, essa foi a classificação que eu fiz, tá? O pau para toda obra, o tênis de amortecimento, e depois vem os super treinos e o super tênis. Nesse último lançamento que aconteceu na semana passada, que eu fui, a Olímpicos realmente decidiu colocar um tênis em cada prateleira de maneira muito clara. A Olímpicos já tinha o Corre 3, que é um sucesso, segundo o Strava, um aplicativo de treino, foi o tênis mais utilizado do Strava, cara. E o Corre 3 é o meu tênis mais rodado, de todos, até hoje, é o Corre 3. E ele vem na categoria, na prateleira de pau para toda obra. Logo depois vem a categoria de amortecimento, e a Olímpicos não tinha nenhum tênis nessa prateleira. E aí, ela lançou um tênis que ninguém esperava, que é o Corre Max. Ele tá estourando aqui, mas daqui a pouco eu mando umas imagens mais legais aqui pra vocês. E nesse lançamento, ela lançou o Corre Grafeno 3, atualização do Corre Grafeno 2, e posicionou esse tênis claramente na prateleira de super treinos. E o Supra já era posicionado na prateleira de super tênis. Vou fazer um review aqui, de um por um, vou colocar em categorias, e vou dar uma nota de 1 a 5. Se você é antigo nesse canal, você já pode comentar aqui embaixo o nome da sessão que tinha aqui, que fazia a mesma coisa. Esse aqui é o representante mais raiz da categoria pau para toda obra que eu conheço. Só contextualizando pra vocês, gente, o Corre 3, como já falei, foi o tênis mais usado, segundo dados do Strava. É um dos tênis mais usados em provas de 5, 10, de todas as instantes, afinal de contas ele é um pau para toda obra. Na apresentação, o Olímpicos contou que o Corre 3 superou em 3 vezes as expectativas mais otimistas que eles colocavam no tênis. Eles investiram muito no tênis, fizeram um tênisaço. Por ser um tênis durável, gostoso de correr, um tênis relativamente macio. Quando, do início das vendas do Corre 3, eles começaram o desenvolvimento do Corre 4, desse tênis aqui. E era um tênis completamente diferente. Mas o Corre 3 fez tanto sucesso que eles resolveram atualizar o Corre 3, fazer várias melhorias que eu vou contar pra vocês aqui. Essa é a historinha do nosso querido Corre 4. E ficou bem bonito, tá, gente? E por falar bonito, a gente vai pra nossa primeira categoria, que é design. E eu sei que isso é um pouco subjetivo, mas também o design tem a sua parte prática, tá? Eu gostei, tá? E no início eu não gostava do Corre 3, mas eu me acostumei com ele. O Corre 4, como vocês podem ver aqui, eles parecem muito com o Corre 3. Mas ele tem alguns elementos aqui, principalmente aqui que você pode reparar na biqueira, ó. Ele traz um desenho mais longuilíneo, assim, digamos assim. Olha como é que ele ataca mais o bico aqui. Isso dá uma sensação de velocidade, sabe? A própria logo da Olímpicos, que passa por cima aqui, tá vendo? É uma logo, inclusive, reflexiva. O que traz aqui também o no Corre, que tá bem grande. É reflexivo, o que ajuda na segurança, principalmente quando você corre à noite. Com essas faixas reflexivas, de longe, o carro já consegue ver que tem uma pessoa correndo ali. Outra coisa muito interessante. Esse tênis vem em várias cores diferentes. A Olímpicos entendeu que o mercado de corrida é um mercado que tá abraçando cada vez mais pessoas. Ela vai dar a opção de tênis mais neutros também. De certa forma, eu gostei, cara. O tênis é muito funcional. Eu gostei muito dessa cor aqui que eles me deram. Achei que a combinação de cores ficou perfeita. E eu gostei muito que ele é meio cinza, que um cinza meio bege ajuda a não aparecer a sujeira, né? Gostei bastante, cara. Vou dar um nota 4. Próxima categoria, peso. Nós temos aqui uma balança. Tem algumas referências aqui de tênis que eu tenho no meu tamanho, que é 42. O Corre 3, ele é um tênis muito leve. E o Corre 4, ele também é um tênis muito leve. 242. É leve, tá? Nesse número aqui, é um tênis muito, muito leve. E a sensação de leveza no pé também você sente. Então, nota 5, cara. Nota 5. Próxima categoria, cabedal. Cabedal, gente, é essa parte toda de cima aqui do tênis, tá? Esse material aqui é o Oxitec. Vocês conseguem ver os meus dedos lá dentro, tá vendo? É um material muito, muito respirável. Muito resistente também. O meu Corre 3 é também Oxitec. Uma das coisas que eu gosto muito, que eu vi na prática, é que já corri na chuva com o Corre 3. Ele não encharca, não fica pesado. Esse material aqui conta com, não sei se dá pra ver na câmera aqui, mas vários pontos aqui, ó. De reforço aqui atrás, aqui. A logo aqui também é um ponto de reforço. Dá muita segurança. Parece mais com um super treino e um super tênis. Então, ela é médio e confortável. A biqueira aqui é uma biqueira macia. Esse material injetável aqui, ele dá uma certa estrutura pra biqueira. Mas quando você pisa com o tênis e ele faz esse movimento aqui, ele dá uma onda aqui, tá vendo? É uma característica, inclusive, do meu Corre 3 acontece a mesma coisa. Mas o Oxitec é sensacional, tá bom? É perfeito. Ele tem aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis furos, mais um furo extra. Ele tem esse atacador aqui, que é o cadarço, que é sensacional, gente. Esse cadarço serrilhado, o que acontece? Ele não desamarra por nada. Por nada. Todo tênis podia ter isso. A língua é só uma tripinha. A língua não tem espuma. Aqui na língua, ela tem esse negócio que ele passa aqui por dentro. Não sei o nome técnico disso, vou saber ainda. Mas na língua, cara, ele tem a possibilidade de você passar o cadarço por dentro aqui. Tem dois furinhos aqui, tá vendo? O que acontece? Se o cara tem um pé muito grande, ele pode usar a língua mais pra cima e ancorar a língua usando o próprio cadarço aqui. Sensacional. O contra-forte é do tipo duro. O contra-forte é essa parte de trás aqui, ó. Bem duro. Ele tem um material com bastante espuma aqui atrás. Se você tem um calcanhar muito sensível, esse contra-forte aqui, com bastante espuma aqui, ele é perfeito. É nota cinco. Não tem que falar, tá? É perfeito. É uma das coisas que eu mais gosto nesse tênis. Entressola. Essa parte toda aqui, ó. O material dessa entressola é o Eleva Pro 2.0. Ele ficou mais macio, tá? Do que o Corre 3. Ficou mais macio. Ah, ele tem 8mm de drop. Tem umas imagens aqui que eu fiz que você vai ver o tanto que realmente ele é macio. Ele é relativamente responsivo. A sensação de corrida com ele é muito gostosa. Muito, muito boa. Usei ele pra fazer um longo de 30km. Já coloquei ele no pé. Já de cara. Fiz 30km com ele. E rodei com ele em grama. Basicamente no acostamento, tá? Com cascalho, asfalto, grama, enfim. Depois desses 30km, me senti muito bem. Zero. Estranhei zero o tênis. E ele sim é mais macio do que o Corre 3. O Corre 3 é um pouco mais sequinho. Eu gosto de tênis mais sequinho. E eu preferi o Corre 4 do que o Corre 3. Ela te dá um suporte muito bom aqui na região do toe box aqui. Do médio pé, enfim. Nota 5 pra entressola do Olympus Corre 4. Agora a gente vai falar do solado, cara. E nesse solado eu vou falar sobre durabilidade. Vou falar sobre gripe. Vou falar sobre estabilidade. Durabilidade, o gripe dele tá tipo 20% maior. E a durabilidade tá 40% maior. Eu não posso falar da durabilidade porque eu só corri 30km com ele. A micro ranhurinha da ranhura. Em algumas partes não existe mais, mas tá de boa. Então, em relação à durabilidade eu não posso falar mais. O Olympus falou que a durabilidade dele é 40% maior do que o modelo anterior. Gente, esse tênis aqui, vou te falar, cara. No Strava ele tem 360km, tá? Mas eu comecei com o Strava esse ano. Na metade do ano. Pela quantidade de borracha aqui, na entressola, dá pra vocês verem que ele tem bastante borracha, tá? E ela é alta aqui, ó. Então, eu realmente acredito que ele vai ser um tênis bem durável. E que é uma característica dessa categoria, tá? De pau pra toda obra. Sobre o gripe. Como eu disse, eu corri no acostamento. Senti o gripe dele muito, muito bom. Nos diversos tipos de piso que eu enfrentei ali naquele dia. Até um pouco de piso úmido. E foi fantástico. Eu não senti hora nenhuma que ele iria derrapar. Ou até mesmo na passada, sabe? Eu senti que ele agarrava bem. E me ajudava a empurrar o chão. Agora, estabilidade muito estável. Bastante estável. Não é a base mais larga que existe. Mas ela é larga o suficiente, tá? Como a entressola sobe bastante aqui, ó. De um lado e do outro. O seu pé fica mais pra dentro aqui. Isso aqui também ajuda bastante a segurar o seu pé. A base do seu pé. E não sentir hora nenhuma. O tênis estável pra fazer curva, enfim. Então, tirando a parte da durabilidade, eu vou dar uma nota 5 também pra esse solado, tá? Sensação de corrida. Eu sou suspeito pra falar porque eu gosto muito do Corre 3, cara. A sensação de corrida com esse tênis, ela é muito boa. Porque ele é um tênis que ele pega várias coisinhas de outros tênis, de outras categorias. Então, ele pega a leveza de um super tênis. O Corre 4 é um tênis relativamente macio. Então, ele te entrega um pouco de conforto. Te entrega também estabilidade. A distância que eu corri com ele pela primeira vez, eu normalmente deveria sentir algum tipo de incômodo. Mas não sentir nenhum incômodo. Pode ser também porque eu já estava acostumado com o Corre 3. Eu só senti falta mesmo, foi de uma certa, assim, responsabilidade. Ou um retorno de energia. É bom. É melhor do que o Corre 3. Mas pelo fato de ele estar mais macio, ele... O tempo de contato no chão, ele é um pouco maior. Então, ele tem que dar aquele, entendeu? Aquele efeito. Nada é perfeito, né, gente? Mas eu gostei. Mas eu acho que em alguns pontos ele poderia ser melhor. Nessa questão aí do retorno de energia, eu acho que poderia ser um pouquinho melhor. Então, eu vou dar uma nota 4. Custo-benefício desse tênis aqui, gente. Eu penso que uma das razões para o sucesso do Corre 3 é que é um tênis que você consegue fazer tudo com ele. E ele custa 499 reais. E o Corre 4 também custa 499 reais, cara. Por tudo que eu já disse, o Corre 4 é realmente uma evolução do Corre 3? Mas custando 499 reais, eu acho que esse tênis é um custo-benefício excepcional. Não só eu, né? O mercado. O mercado já falou que o custo-benefício desse tênis é muito bom, cara. Então, quem sou eu para falar o contrário? Então, eu vou dar uma nota 5 com estrelinhas para o custo-benefício do Corre 4. Achei muito interessante a Olímpicos manter o mesmo preço da versão anterior. Na apresentação, eles falaram que os custos aumentaram, que teve a inflação do período. Mas no final, eles mantiveram o mesmo preço. Eles falaram que vão apertar aqui e apertar ali e mantiveram o mesmo preço. Eu achei isso muito legal. O propósito também da Olímpicos é democratizar o acesso a esse tipo de tênis aqui para a maioria dos brasileiros. É uma marca brasileira. Não foi só discurso, não. Foi prática. Olímpicos Corre Max! Ficou bonito demais, gente. Nossa senhora. Ninguém estava esperando esse tênis, gente. Cheguei na apresentação, já me deram a caixinha. Eu falei assim, ó, o Corre 4. Aí eu abri a caixinha desse tênis aqui. E aí todo mundo colocou esse tênis e participou do evento. E cara, quando eu coloquei esse tênis pela primeira vez, é muito, mas é muito macio. Muito macio. Ele abraça o seu pé, cara. Seu pé fica assim, nas nuvens. O Corre Max é o novo tênis de amortecimento da Olímpicos, como eu já falei antes. E a gente vai começar então pelo design. Eu acho que a Olímpicos acertou muito no design desse tênis. Eu acho que eles fizeram um trabalho, cara, excepcional aqui de design no tênis. Ele ficou elegante. Ele ficou bonito. A cartela de cores é dele também. Você pode perceber que ela foge um pouquinho do estereótipo de tênis de corrida. Ela é mais neutra. Ela é mais aesthetics. Me agradou. Até o material, assim, ele é mais fosco também, tá vendo? Mas parece uma meinha que abraça o seu pé. E ele é muito cheio de detalhes. Muita textura também. E eles colocaram o logo da Olímpicos, né? Que é a identidade da marca nos tênis. De forma muito, muito sutil aqui, cara. Você vê que é um material infusionado aqui de borracha. Que passa pelo cabedal aqui, que traz a logo da Olímpicos. E ele é muito sutil. O fato também da cor do solado ser meio de borracha, assim, sabe? De latex. Ser um bege, assim. Também acho que contribuiu. Ficou um tênis chique, cara. Tá vendo? Até o nome aqui, ó. O nome dele não é desse tamanho, cara. É pequenininho, é discreto. E eu gostei muito também. Então, pra mim, vai dar nota 5. Cabedal, eu tenho... Desse tênis aqui, eu tenho sentimentos... Sentimentos misturados. Como se diz no inglês. É um tecido, cara. Que ele não é tão respirável. Tem espuma em quase toda... Todo cabedal do tênis. Ele tem espuma aqui, nessa parte aqui do colarinho. Tem espuma do colar, né? Tem espuma aqui. Tem bastante espuma aqui. No contraforte. O contraforte é bem firme. A parte da biqueira tem uma certa resistência aqui. Mas aqui ela é bem macia. E como o tênis, ele abraça o seu pé. É como se fosse uma grande meia de compressão. Ele é bastante reforçado. E ele é muito, muito confortável, cara. Muito confortável. A língua também tem bastante espuma. 6 furos de cada lado. Mais um furo extra. Até o cadastro é fofinho, cara. Por que você tem sentimentos misturados, Léo? Em relação a isso. Ele é muito, muito confortável. Sim, ele é muito confortável. Mas ele também esquenta o pé, cara. A primeira corrida que eu fiz com ele. Que eu corri num ritmo aí de... 4 e... 4,40. Fiz 9,5 km. Que tava na minha planilha. Eu saí da apresentação. E fui correr com ele. Não gostei. Ele esquentou o pé. A corrida que eu fiz hoje, na esteira. Que eu fiz bem devagar. Que era uma rodagem bem leve. Era quase um trote. Foi legal. Eu falei assim. Aí, ó. Tá vendo? Esse tênis é pra isso. Por isso, eu vou dar uma nota... Nota 3, cara. Eu acho que eles poderiam fazer uma coisa mais... Tão confortável. Mas um pouquinho mais respirável. Entressola. Entressola aqui é o Eleva Pro Max. É uma entressola nova. Ela é muito, muito macia, gente. Muito macia. Como vocês podem ver nessas imagens aí. Muito alto. Vou colocar o drop aqui. Eu acho que se não me engano, o drop é 8. Mas ele é bem alto. Ele é mais alto que o Corre 3. Muito estável. Como você pode ver aqui na imagem. E essa é uma característica dos tênis de amortecimento, tá, gente? Eles são tênis muito, muito estáveis. Retorno de energia. Ele absorve muita energia. Tá? Absorve bastante impacto. Devolve o impacto? À medida do possível, sim. Mas não muito. Mas é uma característica também dos tênis de amortecimento, tá? Ele tá aqui a mais é pra absorver. Não é pra devolver, não. Devolve pouquinho. É o que ele promete, cara. E ele promete, ele cumpre. Tá? Então, pra essa entressola aqui, eu vou dar uma nota 4. Eu acho que ela poderia devolver um pouquinho mais de energia. Pra correr leve, é perfeito. Você também não precisa de tanta energia, assim, pra um trote, pra uma rodagem leve. Não é um objetivo, né? Mas absorve bastante energia, cara. Muito, muito, muito macio. Peso do Olímpicos Corre Max. Vou analisar o peso dentro da categoria, viu, gente? Não dá pra comparar com o Corre 4, não. 344 gramas. É bastante material, viu, gente? Tem espuma até onde você não vê, cara. 344 é pesado. Mas tá dentro do peso da categoria. Existem tênis de amortecimentos. Eu tenho até um. Um pouquinho mais leve que esse. Então, eu vou dar uma nota 4. Solado. Olha, uma coisa que me impressionou muito nesse solado é que ele é muito competente. Agarra muito, cara. Principalmente na corrida que eu fiz lá no Parque Vila Lobos. Uma das coisas que eu fiquei bastante impressionado é que ele é um solado relativamente macio. E ele tem muito gripe, cara. Muito, muito gripe. Inclusive, corri um pouco na grama, assim. Enfim. Pelo fato de ele ser mais estável também me deu uma ótima impressão. Então, a quantidade de borracha que você pode ver aqui no solado também tem bastante borracha, tá vendo? Não vejo em lugar nenhum nenhum sinal de desgaste apesar de eu ter rodado muito, muito pouco com ele. Eu andei com ele, tá? Bastante. É um tênis bom de passear, viu, gente? Vamos ser sinceros. É um tênis bom de passear. Porque ele é bonito, cara. E macio também. Então, com durabilidade eu não posso falar nada sobre ela. Mas o material, o gripe é muito bom. A estabilidade é excepcional. Então, vou dar uma nota 5 aqui pra esse solado, cara. Sensação de corrida dentro da categoria, tá? Levando-se em consideração que é um tênis de amortecimento. Muito competente. Tendo a corrida que eu fiz mesmo de 9,5 km meio que eu corri fora das características pra que esse tênis foi feito. Eu fiquei muito satisfeito e muito impressionado. Foi muito bom pra mim porque eu fiz um treino relativamente pesado e eu tava muito fadigado. Então, acabei o treino inteiro. Hoje, o treino de rodagem que eu fiz na esteira também com ele acabei inteirão, tranquilo. Então, a sensação de corrida dele com ele é muito gostosa, cara. É uma sensação muito boa. Pra correr devagar. Pra correr rápido, como vocês podem ver aqui. Eu corri, nessas imagens aqui, eu corri a um pace de 6,40. E que eu tô correndo mais rápido aqui, eu corri a um pace de 5. Que eu acho que é o pace limite dele. Porque seu pé vai esquentar, enfim. Tá? É um tênis que abraça seu pé. Não senti ele dançando. Não senti nenhum tipo de incômodo com ele. Muito, muito confortável. Vou dar um 5. Apesar de não ser um tênis que eu uso muito. Um tipo de categoria que eu uso muito ultimamente. Mas foi bom revisitar. E eu gostei da sensação de correr com ele. Custo-benefício do Corre Max. Gente, eu no primeiro vídeo em que eu tô várias indicações de tênis, né? E logo no início, quando eu falo da categoria de amortecimento, eu falo que a categoria de amortecimento é um pau pra toda obra premium. E esse camarada aqui, gente, custa o mesmo valor do pau pra toda obra da marca. 499, 499. Quando eles anunciaram o preço do Corre Max, e todo mundo já tava com o Corre Max no pé, todo mundo já tinha visto o tanto que ele era macio, o tanto que ele era bonito. A sensação de qualidade desse tênis, tá? A percepção de valor dele, que as pessoas, inclusive eu, me coloco nesse grupo, tinha, é que esse tênis seria um tênis de 700 reais. Falando de Olímpicos, tá? Em várias outras marcas, o ticket de entrada pra esse tipo de tênis aqui, nessa categoria, é 900 mais. Mas Olímpicos revelou o preço de 499, e houve um certo espanto. E as pessoas estavam com esse tênis no pé, e a percepção de valor que a gente tinha desse tênis, era que era um tênis mais caro. É nota 5, cara. Um preço muito, muito legal, cara, que a Olímpicos tá pedindo por esse tênis aqui, eu acho que vale muito. Então, se você tá procurando um tênis dessa categoria, eu acho que esse aqui, em relação a custo-benefício, é o melhor que tá tendo, como se diz lá em Minas, cara. Eu sei que vocês já viram muitos reviews da internet aí. O Corre de Supra foi lançado aí há mais ou menos 5 meses. Esse é o Super Tênis da Olímpicos. Antes o Super Tênis da Olímpicos era o Grafeno, Corre Grafeno, e já corri bastante com ele, cara. Já corri, segundo uma estrava, 104 quilômetros com ele. E esse é o primeiro Super Tênis da Olímpicos feito por brasileiros para brasileiros. Vamos lá, design. Olha, gente. Quando eu coloquei o tênis pela primeira vez no pé, coloquei a cor de lançamento, é um amarelo marca-texto, sabe? Eu achei ele muito bonito. E depois que a Olímpicos mandou essa cor aqui, eu gostei mais ainda. Esse Oxitec aqui, o 3.0, é uma malha ainda mais aberta do que a malha do Corre 4. Ele é um tênis que tem a logo da Olímpicos, que passa por todo o tênis aqui, e que ficou, de certa forma, bem interessante, porque um dos arcos aqui, ele meio que se funde aqui na biqueira, tá vendo? E ele dá uma sensação de agilidade mesmo pro tênis, sabe? Principalmente nessa cor aqui, em que a logo da Olímpicos tem um contraste muito grande. Tinha cartela de cor bem condizente com a categoria, né? Que bem neon, bem pra chamar atenção, assim. E ao mesmo tempo, não tão colorida, digamos assim, quanto o Corre 4, por exemplo, mais discreto um pouco, eu gostei muito. Gostei também do desenho da sola, que sobe bastante aqui. Ela tem um movimento aqui atrás bem interessante também. Achei um tênis muito bonito, gente, muito bonito. Essa combinação aqui é matadona, né, gente? Laranja, claro, laranja mais escuro, preto e branco, sensacional. E esse solado aqui também ficou bonito pra caramba. Nota 4. É o tênis mais bonito do mundo? Não, mas a Olímpicos acertou bastante no design dele. Peso. Aqui o peso tem que contar, viu, galera? Peso do número 42. 230 gramas. Não é pesado não, viu? Quanto que pesa o Corre 4? 244, né? Não é o mais leve, não, mas é bem leve, viu, gente? É um super tênis, então ele tem que ser leve. Ele é quase nada aqui em cima. A impressão que eu tenho no pé é que é um tênis muito leve. 230 gramas pro número 42 é leve, tá? O outro super tênis que eu tenho aqui é mais pesado. Então eu vou dar uma nota 5. Cabedal. Quem faz um cabedal desse aqui? Que é o Stadart. Não vai errar com o super tênis, cara. O cabedal desse tênis aqui é perfeito. Ele tem seis furos, mais o furo extra. Ele tem muito furo. Ele é muito respirável, como eu já falei aqui. Vamos ver se dá pra colocar meu dedo aqui. Não dá porque a coisa dele é escura. Mas, cara, é muito, muito, muito respirável. Não é tão confortável o Oxitec 3 aqui, porque ele é uma malha mais aberta. Então ela é um pouco áspera aqui dentro, mas com uma meia eu não sinto. Só passando a mão aqui que eu senti, sabe? A biqueira dele não é muito estruturada. É médio estruturada. Ele tem material infusionado que passa por dentro aqui, que dá bastante estrutura pro tênis. É um tênis que agarra no seu pé. Te veste muito, muito bem. A língua é uma língua tripinha, com um passador aqui que passa pelo atacador, pelo cadastro. O cadastro é perfeito. É aquele tipo serrinha, que não desamarra nem a correte. Perfeito. O contraforte dele é meio macio. Tá vendo? Não é um contraforte rígido. Mas ele pega do irmão aqui, corre três na época, né? A solução de ter uma espuma. E aí ele faz só uma tripinha de espuma aqui, ó. Que pega seu pé muito bem. Pra não dizer que ele é assim, perfeito, perfeito, perfeito. Ele tem um defeitozinho, mas eu acho que é do projeto, sabe? Porque ele é um pouco chato pra calçar. Tem essa alcinha aqui que ajuda no calce. Eu tenho que abrir bastante aqui o cadarço pra poder calçar ele com um certo conforto. Porque essa parte aqui do colar, ela é menor. Corre três, ele é maior aqui, ó. E aqui é menorzinho, tá vendo? Mas eu acho que é a característica do tênis pra ele ter menos material e pra realmente ele pegar no seu pé. Principalmente porque ele é rígido, né, gente? Tem a placa aqui, ó. Ele não dobra. E corre quatro, né? Tá vendo? Eu vou dar cinco, tá? Pra esse... Pra esse cabedal aqui. Nota cinco. Entressola. Essa entressola aqui tem um drop de oito. É o material de Pibax expandido por nitrogênio, que eles chamam aqui de NTX. Pibax é o material dos melhores super tênis que existem no mundo, afora, tá? A Olímpicos trouxe o que existe melhor pra fazer o solado, pra fazer a entressola aqui do Supra. Então ele tem uma entressola externa de Pibax, tá? E é expandido. E ele tem uma entressola também interna que junta com a placa de Pibax também, só que sem compressão, que é um pouco mais macia do que a externa. E no meio, a placa de carbono, que tá bem aqui. A placa de carbono mesmo, tá? Que é a parte cara do tênis. Interiça de fibra contínua, que é a mais cara que tem. E ela é revestida de grafeno ainda. Essa placa é cabulosa, gente. É cabulosa. Achei engraçado porque a primeira vez que eu coloquei ele, eu achei ele muito duro. Muito duro. Mas ele deu uma maciada. Gostei depois. Gostei mais. Sabe? Eu gosto de um tênis mais durinho assim. E depois, cara, da terceira corrida que eu fui entender, porque ele não tem o efeito Pogobol de outros super tênis. A responsividade desse tênis é excepcional. E quando eu falo responsividade, eu falo de tempo que você toca no solo com ele quando você tá correndo mais rápido, cara. O meu relógio, o único tênis que lhe dá nota máxima de tempo de contato no solo, né? É com esse tênis aqui. Porque como ele não dá aquela sensação de Pogobol, porque a entressola dele não é muito macia, você não tem aquela sensação, tá? De Pogobol, de retorno de energia, de fazer a placa trabalhar. Mas ela trabalha de outra forma. Eu acho que essa placa, ela trabalha mais no sentido de suporte ao seu pé. E de alavanca também. Mas não do efeito Pogobol, que as pessoas falam tanto aí. Para o efeito de Pogobol acontecer, a entressola tem que ser mais macia, tá? E esse tênis não tem uma entressola macia. A sensação dele é mais durinha. E na terceira corrida que eu fiz, 32 quilômetros, eu fui entender o efeito desse entressola que ela me proporcionava, inclusive vendo as estatísticas de corrida avançadas do meu relógio, é que eu fui entender exatamente como esse tênis me auxiliava. E esse é um tênis que eu vi muitas pessoas falando e realmente eu pude meio que comprovar isso, porque foi na terceira vez que eu corri com ele que eu realmente entendi as características desse tênis, que ele precisa de você dar uma maciada nele, tá? Não é um tênis que vem prontinho para você correr, não. Então, corra pelo menos uns 50 quilômetros com ele para ele amaciar. E aí sim, ele fica mais macio, né? Óbvio que eu tô falando, mas ele precisa desse período de amaciamento, sim, para essa entressola que realmente ela ficar, para ela ter a entrega de maciez que ela promete. Eu vou dar nota 5. E é uma entressola muito resiliente, tá? Por conta dessas características que eu falei aqui para vocês. Agora a gente vai falar do solado. Olha, esse solado aqui foi feito em parceria com a Michelin. Foi um desenvolvimento muito cuidadoso da Olímpicos com a Michelin. Ela desenvolveu o desenho, desenvolveu o composto, fez muitos protótipos, muita testagem. A quantidade de sola que tem aqui na frente, no médio pé. Muita, muita sola. Eu só acho que tem muita quantidade de sola aqui e pouca aqui. E aí vai uma crítica. Quem pisa meio tortinho, igual eu aqui, ó. Eu piso meio para cá, senhor. E aqui eu acho que não vai desgastar tão cedo. Mas aqui eu tô vendo um desgaste eu acho que poderia ter um pouquinho mais de material aqui atrás. Não tô vendo nada. Aqui tá inteirão, cara. Aqui atrás já tem um pouquinho de desgaste. Mas tem muito gripe, tá? Tem muito gripe esse solado aqui. Dito isso, a gente tem que pontuar também que o super tênis, uma das características do super tênis não é durabilidade, viu gente? É o tênis pra você usar, fazer alguns treinos específicos e usar no dia da prova. Todos os super tênis são assim. Então por conta desse desgastezinho aqui, dessa parte, eu vou dar uma nota 4. Sensação de corrida. Eu acho que eu já falei bastante, né, cara? Eu vou até colocar umas imagens aqui. Esse é um tênis que eu sinto muito à vontade pra correr rápido. Fiz uma prova de 10km também com ele, correndo rápido. Sair da corrida é super inteiro. Eu acho que o suporte que a placa dá pro seu pé em detrimento do efeito Pogobol que eu entendi, né, depois de um tempo e eu passei a valorizar, né? Eu gostei muito. A sensação de corrida com ele é muito boa, muito gostosa. É um tênis mais durinho, sim. Eu gosto disso. Tem gente que não gosta. É um tênis que abraça muito bem o seu pé. Muito, muito respirável. Ele é relativamente também estável. Muito mais do que a maioria dos super tênis. Eu tenho um tênis que é zero estável e aí eu corro com ele. Gosto muito também, mas eu corro com ele sempre em estado de alerta máximo. Esse aqui não. Corro bem mais relaxado. É o tênis que eu vou fazer a minha primeira maratona com ele. Então eu acho que isso também já diz muito. Fiz muitos treinos longos com ele. Mas é um tênis que eu tô muito confiante. E por isso, pra mim, que gosto de um tênis mais durinho, é a nota é 5. Custo-benefício. Esse tênis atualmente está por R$1.199. É caro? É caro, gente. Mas da prateleira de super tênis, com todas as características, com uma placa de carbono de verdade, com tudo isso que eu falei, é o segundo tênis mais barato dessa prateleira que você pode comprar no mercado. E eu acho que ele entrega. Entrega muito como super tênis, principalmente por essas coisas que eu pontuei aqui. O cabidal perfeito é a responsividade, a durabilidade da parte da frente aqui, da parte de trás, nem tanto. Em relação ao custo-benefício, a minha nota é 5. Eu acho que o custo-benefício dele é excepcional, cara. Como todos os tênis da Olímpicos, em geral, o custo-benefício é matador. É caro? É caro. Mas na categoria e pelo que você tem com ele, eu acho que vale. Então, esses foram os lançamentos da Olímpicos que eu testei de 2024. Esse aqui é um lançamento não tão recente. E esses dois aqui estão saindo hoje. Se você tem alguma dúvida sobre os tênis, sobre esses lançamentos, ou sobre o Supra, ou sobre qualquer um deles, você me escreve aqui embaixo, que eu vou ler e vou responder, tá bom? Vou deixar também um link aqui na descrição do vídeo pra você comprar. E se você quer que eu comente mais alguma característica dos tênis, dos próximos reviews que eu vou fazer aqui, que você sentiu falta, me fala aqui embaixo também, tá bom? Então, e se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui, compartilhe com seus amigos corredores e até a próxima. Um beijo do Léo.